Aqui é o mostrador de orquidários, são deus do sul, olha, estão aqui as suculentas, tudo, né, bonitinho, bonito, né. Aqui nós vendemos orquídeas, estamos, amanhã estamos disponíveis já por esses feriados, então vamos voltar, porque vamos viajar um pouco, né, aproveitar as férias, vamos na estufa, né, então fazendo tudo, né, que é preciso, cuidando da flor, né, fazendo. Então, né, aqui, continuando, ó, tem mais lá pra trás, uma estufa aqui, tudo aqui, mais essa, mais tudo. Então, olha, tem muita coisa aqui, também, né, orquidário, então, aqui, ó, as plantinhas, aqui, ó, essa daqui, ó, que eu mais gosto. Então, aqui, ó, não precisa ter vergonha pra fazer vídeo aqui, né, mesmo se fazendo coisas. Então, olha aqui, ó, essas aqui, diz, meu pai que compra. Então, eu tô fazendo um vídeo mostrando elas, porque meu pai não tá aqui, amanhã ele vai voltar, fazer vídeos, vender. Porque, esse é bem legal. Então, olha aqui, aqui, né, olha aqui, tem mais duas estufas para continuar, então, olha aqui, ó, um balancinho ali pra brincar. Essa aqui, tá aqui, tá, né, esses cachepôs, estalhos ali, caixas, tudo, então, olha aqui, esses cachepôs lá, aqui, tudo aqui, então, olha aqui, né, lindeza, né, aproveitando, então, amanhã vamos voltar. Aqui, ó, 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 as outras plantas. Então, nesse orquidário tem chuva de ouro também, mas sim, vídeo, ó, coca-cola, não temos. Então, quer, então, né, estamos aqui, né, lalepe, fazendo um vídeo, inclusive, eu vou pra esse, então, quer, estamos indo pra outra estufa, lindo aqui, né, ó, a partir de agora eu tenho umas, umas orquidias mais grandes, né, haha, Aqui que o meu pai a mãe vende, aqui ó, olha, bonitinho né, então, mas aqui, aqui, tudo aqui né, então, haha, aqui, mas aqui, 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 essa daqui é minha, olha, que eu vou vender, então, olha, aqui ó, ó, tá disponível. Então, tudo isso, essas eu colecionava, tem uns passarinhos lá, então, aqui ó, quase terminando esse vídeo, blá 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 blá, aqui ó, a coca da minha vó, eu vou botar ali, aqui, então, olha, eu vou, vou ir aqui também, porque, eu vou, vai lavar o filtro do ladinho, e eu vou te mostrar aqui, ó, então, aqui ó, eu vou deixar o meu sinal aqui, então, vai ficar bem pra ter essa plantinha, então, olha aqui ó, essas outras plantas, os meus peixes, eu vou, tem peixe aqui ó, só que vocês estão vendo, né, aqui ó, as plantas, eu vou dar uma, pogreir, passando os peixes, eu vou deixar assim, agora, porque, eu vou dar uma pogração aqui, vocês vão ver, lá aqui, olha, olha, os peixes vão começar a pular, Olha aqui ó, no canto, já deu uma, olha a carpa ali ó, ó a carpa, então, aqui não temos peixe pra pescar, né, olha, já foram com tudo, aqui ó, então, então galera, aqui ó, não é peixe pra pescar, só pode brincar com eles, tentar encostar, somente os donos podem dar ração, então, né, não é que negros, que daram, que tá cheio de ração, pode dar quando quiser, entendeu, se não, então, engorda demais, sim, então aqui ó, eu vou ir aqui, aqui ó, né, eu vou até limpando o filtro, vou mostrar pra vocês, aqui ó, olha, então, olha aqui, né, olha, deixa eu dar uma lavadinha, e pegar essa esponja nojenta, então, então, né, é a vida, então, ah, 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 entenda, vejam aqui, olha aqui, olha aqui, na, 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 né, Olha aqui, nananana Olha aqui, nananana Então, galera Então, eu já vou colocar tudo aqui Então, olha Tá ali, tudo certo Então